Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém A cidadania está na ponta do seu dedo também A digital de cada um faz a diferença Vem, você escolhe a TV, vota muito bem Por isso mesmo não pode faltar ninguém Vem pra biometria, vem Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado Não pode faltar ninguém